Talvez você que chegou até aqui, você esteja vivendo uma situação muito difícil na sua vida, uma situação que faz você olhar por vezes para o cenário ao seu redor e pensar que não tem mais jeito, porque são muitas impossibilidades, a situação está totalmente desfavorável, mas eu quero te falar uma coisa nesta hora, Deus é um Deus do impossível, é um Deus que não existe impossibilidade para Ele, não existe situações desfavoráveis, porque Ele faz todas as coisas possíveis, Ele faz todas as coisas favoráveis para nos dar vitória, então aguenta firme, aquieta-se teu coração, porque Deus vai realizar o impossível na tua vida e tudo aquilo que você pensava ser o fim, vai ser o começo da mais linda história que Deus escreveu para você, toma posse dessa palavra e confia que Deus Ele é contigo, em nome de Jesus. Amém.